Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos para a atividade do Ler e Escrever. É a atividade 3 da página 136. É a parte de pontuação, tá? É a atividade que nós estamos vendo de gramática, pontuação, como pontuar um texto. Então, nós já vimos sobre travessão, parágrafo, né? Toda vez que vai falar, usamos dois pontos. Quando alguém vai falar, usa-se o travessão, tá? Então, aqui nós temos o quê? Uma fábula. Qual é a fábula? O leão e o javali. Então, vamos ver o que ele está pedindo. Hoje, essa atividade está sendo feita no dia 25 do 11, que é de novembro de 2020. Então, vamos lá. Pontuar um texto em que a pontuação dos diálogos foi omitida. Ou seja, o que está acontecendo? Eu tenho aqui, numa fábula, e no diálogo foi omitida uma pontuação. Então, nós vamos pontuar um texto e teve uma omissão, ou seja, foi escondido, está faltando uma pontuação nos diálogos, certo? Então, nós vamos descobrir aonde é. A fábula que a professora leu foi reproduzida abaixo, porém, sem alguns sinais de pontuação. Então, sem alguns sinais de pontuação. Assim, fica mais difícil perceber a moral da história, a moral do texto. Copia o texto. Então, vocês vão pegar esse texto aqui e vai copiar novamente no livro, que tem as linhas. Não esquecendo de inserir os sinais de pontuação. Não esqueçam de inserir, de colocar os sinais de pontuação e as letras maiúsculas, sempre que necessário, tá? Ou seja, a hora que precisar, nós vamos colocar sinais de pontuação e letra maiúscula. Para realizar a atividade, discuta com seu colega de dupla. Então, vamos discutir nós, eu e vocês aí em casa. Vamos lá. O leão e o javali. Aqui está correto? Sim, ó. Num dia, parágrafo, letra maiúscula, aqui tá certo, ó. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Nenhum cedia a vez ao outro. Já iam atracar-se para brigar. Quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Dois pontos, ó. Então, o que que ia acontecer aqui? Opa, está faltando alguma coisa. Olhe lá, disse o leão. Aqueles urubus estão com fome e esperam ver qual de nós dois será derrotado. Então, é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Prefiro ser amigo a ser comida de urubus. Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades. Então, olha aí. Nós temos alguns erros, né? Eu já olhei e eu acho que vocês também perceberam. Aqui, ó, essa parte toda, a primeira parte aqui, está tudo certinho, essas três linhas. Começou o parágrafo, letra maiúscula. A vírgula aqui está correta. Ponto final na mesma linha, letra maiúscula, também está certo. Ponto final na mesma linha, letra maiúscula, também está certo. Ponto final na mesma linha, aqui também já está certo, letra maiúscula. Iam atracar-se para brigar. Vírgula, também está certo. Quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Dois pontos. Então, o que que está faltando aqui? Se o leão vai falar, travessão. E aqui, o que que é que está faltando? Letra maiúscula. Olha lá, olha lá, olha lá, disse o leão. Aqui, também, está errado, não é vírgula. É um ponto de exclamação. Por quê? O leão está falando, olha lá, ele está exclamando. Ele está usando o quê? Ele está mostrando uma surpresa, um espanto, né? Ponto de exclamação, mostra espanto. Então, o que que está acontecendo? O leão viu o urubu voando e o que que ele falou? Olha lá, disse o leão, tá? Aí, você põe o quê? Ponto. Ele continuou a falar? Sim, ó, aqueles urubus estão com fome e esperam ver qual de nós dois será derrotado. Então, se ele continua a falar, o que que acontece? Eu vou colocar o quê? Um travessão também, na mesma linha, porque o leão continua a falar, tá? Então, aqui, eu vou pôr um travessão e letra maiúscula. Aqueles urubus estão com fome e esperam ver qual de nós dois será derrotado. Ponto, né? Aí, aqui, ó, então, é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Então, aqui é o quê? Uma fala do javali. Então, aqui eu teria que pôr na outra linha. Travessão, letra maiúscula, é melhor fazermos as pazes, respondeu o javali. Então, aqui, ó, o que que nós podemos usar? Ou a gente coloca um ponto final, né? Ou pode ser uma de exclamação, porque ele também está admirado, ele também está surpreso e mostra espanto. Então, eu posso colocar aqui um ponto de exclamação. Respondeu o javali. Ponto. Ele continua a falar, prefiro ser amigo a ser comida de urubus. Então, o javali continua a falar. Se ele continua a falar, é o mesmo caso que o leão aqui, ó. Eu vou colocar um travessão que o javali também continua a falar, tá bom? Ó, prefiro ser seu amigo a ser comida de urubu. Ponto. Opa! E aqui? Se é ponto, isso aqui é letra minúscula? Não, não pode ser letra minúscula. Então, aqui está errado. Eu tenho que colocar letra maiúscula. Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades. Epa! Isso está pensando no quê? Toda vez que eu tenho uma fábula, toda fábula tem o quê no final? Uma moral, né? A moral da história. Então, ó, diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades. Então, esse aqui seria o quê? A moral da história. Então, esse aqui seria na outra linha. Ou eu posso colocar entre aspas, né? Que é a fala, né? A moral. E posso colocar moral da história, diante de um perigo maior, é melhor esquecermos as pequenas rivalidades. Então, agora, nós vamos colocar essa história correta, fábula correta, né? Nas linhas que estão aqui, ó. Tá? Então, nós vamos lá. Eu comecei a escrever o primeiro parágrafo até aqui. Por quê? Porque aqui ele está o quê? Correto. Tá bom? Esse voando, também, eu acho, ó. O leão olhou pra cima e viu vários urubus voando. Acho que aqui seria ponto. Porque, olhe lá, disse o leão. Então, aqui seria somente um ponto, tá? Ó, um ponto final. Que aí, depois, ele vai falar, ó. Disse o leão. Tá? Então, aqui seria mais um ponto. Caberia melhor um ponto final. Então, vamos lá. Eu comecei esses três primeiros parágrafos. As três primeiras linhas. Aliás, o primeiro parágrafo. Essas três linhas. Eu coloquei igual, ó. O leão e o javali. Coloquei o título e fui escrevendo. O leão e o javali. Num dia muito quente, um leão e um javali chegaram juntos a um poço. Nossa, vamos arrumar esse C aqui que ficou feio, né? Isso, ó. Chegaram juntos a um poço. Estavam com muita sede e começaram a discutir para ver quem beberia primeiro. Ponto. Na mesma linha. Nenhum cedia a vez do ovo. Ponto. Na mesma linha. Olha lá. Já iam atracar-se para brigar. Quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. É o que está aqui, ó. Quando o leão olhou para cima e viu vários urubus voando. Eu vou pôr aqui o ponto final que fica melhor. Aí, o que acontece? É a hora que o leão vai falar. Ó. Olhe lá, disse o leão. Então, vamos por aqui. Agora, vamos continuar a história aqui. Travessão, porque o leão vai falar. Ele continuou a falar? Sim. Ó. Ele continuou a falar. Então, eu ponho o ponto aqui e continuo, coloco a travessão, porque o leão continuou a falar. Tá bom? Então, vamos ver. Olhe lá, disse o leão. Ponto. Ele continua a falar. Então, eu continuo com a travessão. Aqueles urubus estão com fome. E esperam ver qual de nós dois será derrotado. E esperam ver qual de nós dois. será derrotado. Será derrotado. Aí, o que que acontece? Ponto, né? Ó lá. Aí, quem que vai falar? Então, é melhor fazermos as pazes. Respondeu o javali. Então, aqui, se é o javali que vai falar, eu tenho o que? Um travessão. Letra maiúscula. Vamos lá. Travessão, letra maiúscula. Então, vírgula. É melhor fazermos as pazes. Esse travessão menor é um tracinho no qual eu vou explicar quem está falando aqui, tá? Diz-se ou respondeu? Diz-se ou respondeu? Respondeu o javali. Não é disse, é respondeu. Respondeu o javali. Aí, o javali continua a falar da mesma forma aqui que o leão, ó. Então, ele continua, eu coloco, ó. Prefiro ser seu amigo a ser comida de urubus. Então, se ele continua a falar, eu vou pôr um travessão e letra maiúscula. Vamos lá. Então, ele vai aqui falar. Javali. Prefiro ser seu amigo do que... Comida de urubus. Ponto. Olha lá. Diante de um perigo maior, é melhor esquecer as pequenas rivalidades. Então, esse aqui eu vou colocar embaixo, porque essa aqui é a moral da história, tá? Então, eu ponho... Eu posso colocar a moral da história, aqui, ó. Moral da história. Ai, professora, eu preciso colocar e escrever moral da história? Não preciso. Só que eu tenho que colocar aspas para saber que essa aqui é a moral, porque de toda a fábula, ela sempre traz uma moral, uma coisa boa para a gente pensar, tá? Então, eu vou colocar diante de um perigo maior. É melhor esquecermos as pequenas rivalidades. E fecho aspas, porque é uma fala, é uma moral que está dando para a história, tá? Eu preciso colocar esse? Não preciso. Então, ó, eu posso deixar assim, ó. Tá? Diante de um perigo maior, é melhor esquecermos as pequenas rivalidades. Mas eu tenho que colocar parágrafo, letra maiúscula e entre aspas, né? Que eu estou dando ênfase, mostrando, né? Uma moral. O porquê que, diante de um perigo maior, a gente precisa ter menos rivalidade na vida, certo? Porque a hora que se precisa, a gente sempre vai precisar do outro. Então, é isso. Essa foi a atividade de hoje sobre pontuar um texto em que a pontuação dos diálogos foi omitida. Então, o que que estava omitido? O que que estava escondido? O diálogo, né, ó, estava faltando travessão, letra maiúscula, tá? Então, era isso que estava faltando, ó. Letra maiúscula, o travessão entre as falas. Olha lá. Então, o que estava faltando era o travessão das falas do leão e do javali, certo? E a moral da história com letra maiúscula, tá bom? Então, essa foi a atividade da página 136, atividade 3 de ortografia, o leão e o javali. Do Ler e Escrever, volume 2. Até a próxima. Tchau, tchau.